Fala galera, como é que vocês estão? Tudo jóia? Paulo Márcio para mais um vídeo. No vídeo de hoje vou estar mostrando a nossa nova linha de produtos aqui na loja das Gringas Shop, beleza? Esse daqui é um Super Nintendo, rapaziada. Estamos trabalhando agora com Super Nintendo. E hoje, nesse vídeo, vou estar mostrando para vocês, para quem está adquirindo nossos videogames, como que ele vai estar chegando aí na sua casa, o nosso Super Nintendo, beleza pessoal? Vou explicar os detalhes da compra, como funciona a garantia e vou até mostrar o nosso videogame funcionando. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal para não perder mais conteúdos como esse. Se você já é inscrito, você sabe que aqui o conteúdo é sempre de qualidade. Já deixa aquele like e não esqueça de ativar as notificações. Sem mais delongas e bora para o vídeo! Bom pessoal, para quem for adquirir Super Nintendo aqui na loja, você vai estar adquirindo o videogame com uma caixa nova, personalizada, de Super Nintendo. Olha que legal! Vai com a caixa nova. Todos os nossos Super Nintendo vão assim. Abrindo a caixa, pessoal, claro que aqui vai com plástico bolha, vai todo embrulhado e protegido, né? Aqui só é porque é para ficar fácil de mostrar. Esse daqui é o nosso modelo. Como se trata de um videogame usado, alguns têm alguns detalhes. Como isso daqui, esse quebradinho na lateral, que não afeta em nada. E esse amarelado aqui na parte da frente apenas. O restante está branquinho. Mas isso é sempre bom a pessoa estar vendo. Por isso que no site, eles têm um número. Vem hashtag 1, hashtag 2. Aqui na caixa, como vocês podem ver, eu coloquei o hashtag 2. Então, esse que eu estou mostrando agora, esse aparelho, ele é o hashtag 2, que vai estar no nosso site. Já está disponível, beleza? E está bem detalhado sobre ele. Olha lá, todo branquinho, pessoal. Aqui colocamos nosso lacre de segurança. Porque nós damos garantias de três meses, né? Então, a pessoa não pode abrir o aparelho. Se tiver violado esse lacre, não recebemos de volta o aparelho. E não fazemos a troca. E aqui são todos os selos de segurança do nosso Super Nintendo, pessoal. Como você pode ver, os pezinhos, quatro pés de borracha, pessoal. Bem legal. Bem bacana, Super Nintendo. Bem legal mesmo. Funcionando perfeitamente. Bem bonito. E aqui temos uma fita do Super Mario All-Star, mais Super Mario World, gravando, pessoal. Como vocês podem ver aqui, está pegando um pouco de reflexo. Mas a fita é original, beleza? Então, vai o Super Nintendo. Uma fita do Super Mario World e Super Mario All-Star original. Lembrando que todos os nossos Super Nintendos são completos, beleza? Podem variar os jogos. Mas quando vocês verem no site, vai estar anunciado o produto, exatamente ele. Por isso que se trata de hashtag 1, 2 e 3, que são os aparelhos. Aqui temos uma fonte nova, pessoal. Fonte nova. Controle novo. Olha lá. Controle modelo Super Nintendo. Temos o cabo AV novo. E aqui eu mando uma bala personalizada, né? Da loja das gringas shop. E também mando um chaveiro. Um chaveiro aqui da loja, beleza? Com todos os nossos contatos. E é assim que você vai receber o seu Super Nintendo. Todos eles vêm na caixa e vêm completinho, beleza? Agora vou ligar esse videogame para vocês verem ele funcionando. Para vocês verem como está funcionando perfeitamente. Todos os nossos produtos são abertos por mim. São revisados, higienizados e com garantia de 3 meses. Agora bora ligar ele para ver ele funcionando. Bom pessoal, estamos aqui com o nosso Super Nintendo. Vamos ligar ele, beleza? O controle já está tudo plugado, tudo certinho. E eu vou ligar ele no computador. Para ligar ele no computador, eu precisei de um adaptador deste daqui, beleza? Que ele é HDMI, áudio e vídeo para HDMI. Porque no computador não tem HDMI. Então vocês vão usar um desse. E aqui eu estou usando uma placa de captura. Que é para poder fazer a gravação e o computador fazer a leitura do HDMI. Mas no demais vocês vão poder ligar no AV de vocês tranquilo no áudio e vídeo, né? E existe esse adaptador como opção também. Para quem quiser transformar em HDMI. Bom pessoal, vamos lá. Vamos ligar o nosso Super Nintendo que a nostalgia aqui é grande. Olha só o barulhinho. Olha só o barulhinho. Fala pessoal, nada melhor do que jogar um Super Nintendo no original mesmo, né galera? Comecei numa tela difícil e pequena ainda para lascar. É outra coisa. Jogar no videogame original é... Nostalgia pura. Aí estivesse com o Yoshi e já ia voar aqui, ó. Aí me lasquei. Bom galera, para vocês verem. Jogar Super Nintendo é nostalgia, né pessoal? Isso daqui é top demais, ó. Lembrando que o nosso videogame, galera, garantia de 3 meses, pessoal. O videogame tem garantia de 3 meses, vai com fita, vai com cabo, vai todo completo. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, mas antes de finalizar o vídeo, eu tenho que fazer uma coisa. Eu tenho que fazer uma coisa que isso é o que dá mais saudade do Super Nintendo. Daquela soprada para voltar a funcionar a fita. Isso daqui, vou falar para vocês, deixa saudade de verdade. Bom galera, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e fui!